Fala Fenômeno Azul, saudações azulinas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Meu Poderoso Leão, tá? Vou fazer um vídeo menor, um vídeo mais curto, porque eu tenho algumas atualizações importantes pra trazer pra vocês. Tô devidamente trajado aqui com o Manto Paredão 2022 do Leão Azul, tá? E é o seguinte, galera, agora há pouco eu subi um vídeo chamado Shorts, um vídeo curto de um minuto, falando sobre algumas atualizações, falando sobre Ricardo Luz, falando sobre Albano, tá? Esse vídeo agora também vai trazer as mesmas informações que eu trouxe anteriormente, porém com mais alguns detalhes. Então é por isso que eu excluí o vídeo anterior pra poder subir esse, pra não ficar um monte de vídeo no canal, pra vocês terem todas as informações em um único lugar, beleza? Então vamos lá, vamos falar sobre o Albano primeiro. O Albano chegou na noite, nessa madrugada em Belém, por volta de meia-noite, meia-noite e meia, ele chegou em Belém e ele já está realizando seus exames, ele já foi anunciado. Eu vi no vídeo até agora há pouco, o nome dele ainda não estava, mas calma, porque ele está liberado pra atuar pelo Clube do Remo, ele veio por empréstimo até o final da Série C e ele sim está liberado pra atuar, tanto na Série C quanto na Copa do Brasil. Ah, Jorge, mas ele estava sendo relacionado. Ok, relacionado é uma coisa, atuar de fato, ou seja, jogar, é outra. Então como ele não jogou, ele está sim liberado pra atuar pelo Clube do Remo. Então, Albano, seja muito bem-vindo e que você possa ajudar a trazer muito mais glórias aí e triunfos pro nosso Leão Azul de Antônio Baena, o filho da glória e do triunfo, o rei da Amazônia, beleza? Além do Albano, deixa eu falar sobre o Anderson Paraíba. O Magno Fernandes soltou um tweet agora há pouco, né? Falando sobre a escalação do Belo pro jogo de hoje, o Botafogo da Paraíba tá jogando pela Série C, tá? E o nome do Anderson Paraíba não estava lá, ou se estava, estava somente na relação e ele não ia ser utilizado. Então assim, de acordo com informações que o próprio Magno Fernandes trouxe no seu tweet, não é prioridade e também não é a intenção do Botafogo da Paraíba e nem do seu técnico utilizar o Anderson Paraíba mais. Então isso quer dizer que basta simplesmente aguardar o campeonato lá, o campeonato paraibano, terminar pro Anderson Paraíba vir para o Clube do Remo. Então o Anderson Paraíba confirmado, não está jogando, tá? Ele está encostado exatamente porque ele já está fechado com o Clube do Remo. A gente sabe que houve um embrólio aí, muita gente não gostou dessa saída dele. Enfim, o fato é que ele não está jogando lá e ele vai poder jogar aqui também. Então assim, saiu um jogador meia de armação e vem aí dois jogadores para atuarem nesse meio de armação. Então, por que eu estou falando isso? Porque tem muitos nomes surgindo, né? Inclusive dois deles que até me perguntaram foi o Watson e o GG do Londrina. E o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte. Não estou aqui para desmentir nenhum canal. Não estou aqui para dizer que o que eu falo é a verdade absoluta, não. O que eu venho falar aqui no canal para vocês é simplesmente resultado de uma apuração que eu faço. Então, eu estou aqui para falar da minha apuração. E de acordo com a minha apuração, não é verdade o fato do Remo estar negociando com nenhum desses dois jogadores. Até mesmo por quê? Porque se eu não estou enganado, o Albano e Anderson Paraíba já são jogadores canhotos dessa mesma posição de meia de armação. Então o Remo não teria por que trazer mais um meia de armação canhoto para poder atuar. Então realmente, nesse momento, de acordo com essas apurações que eu fiz, não é verdade, não procede. E a questão do Watson, até onde eu verifiquei também, ele já está se dirigindo ao Londrina. Então pode ser que ele já tenha até sido, talvez, anunciado pelo Londrina ou ele já deve ter chegado no Londrina hoje. Então até, volto a falar, de acordo com apurações que eu consegui fazer, não procede a informação desses dois jogadores vindo para o Clube do Remo, negociando com o Clube do Remo. Ah, Jorge, mas tem alguém negociando? Tem algum... Gente, negociação no Clube do Remo somente a partir do segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série C. Guardem essa informação. Nesse momento, nesse momento, pelo menos até agora, o que se diz lá dentro do Clube do Remo é que não haverão mais contratações para esse momento. O Paulo Bonamigo tem um time nas mãos, tem um elenco nas mãos e ele vai precisar trabalhar esse elenco para poder adaptá-lo e ver qual é a melhor equipe para poder atuar como titular e aquela equipe também que pode ficar no banco de reservas à disposição, contanto que não deixe o desempenho cair. Então, assim, Paulo Bonamigo tem um elenco nas mãos, tá? Ele vai precisar trabalhar esse elenco a partir de agora. Contratações no Clube do Remo somente a partir do segundo turno da Série C. E guardem essa informação, porque é a informação que eu consegui apurar até o momento. Beleza, galera? E a última informação que eu tenho para dizer para vocês nesse vídeo de hoje é a seguinte, Ricardo Luz. No vídeo de ontem eu falei sobre o Ricardo Luz, inclusive foi uma matéria que o próprio Roman News trouxe, que ele estava em tratamento por tempo indeterminado, porém eu fui atrás dessas informações mais um pouquinho hoje durante o dia todo e o que me falaram foi o seguinte, ele vem numa recuperação boa, é lógico que ainda está passando por avaliação, ainda está sendo avaliado, ainda está sendo verificado, mas se ele continuar nessa boa recuperação, há uma probabilidade de que ele atue já no jogo de domingo. Então pode ser que nós tenhamos aí o Ricardo Luz já voltando para a partida de domingo, tá? Agora, gente, deixa eu falar sobre como está o elenco, é o seguinte, não adianta também a gente querer trazer um monte de gente para o elenco e inchar a nossa folha de pagamento. Nós já temos aí um monte de volantes, nós temos aí pelo menos quatro zagueiros, tá? E quando eu falo de zagueiros, são zagueiros, além do Marlon, que dizem que o Marlon é improvisado, eu não consigo enxergar o Marlon como improvisado mais na zaga, tá? Mas essa é só a minha opinião, respeito a opinião de todos. Então nós temos aí cinco zagueiros com o Marlon, dois laterais esquerdo de ofícios, dois laterais direitos de ofícios, e nós ainda temos a oportunidade, nós temos o privilégio ainda de ter um jogador coringa, que é o Laílson, gente. O Laílson, exatamente, o Laílson que vem atuando bem, que vem entrando bem nos seus jogos, então ele é um coringa, ele pode atuar tanto no lado direito quanto no lado esquerdo. Então não há necessidade nesse momento, a não ser que seja uma troca por algum motivo, algum jogador receber alguma proposta, enfim, somente nesse caso haverá mudança, se não, não haverão mais mudanças. A mesma coisa a meia de criação, que agora vem dois jogadores, e sem falar o ataque, o ataque tá cheio de jogadores, bons jogadores, tanto os ataques de extrema quanto os ataques de referência. Então assim, esse elenco que tá aí, na minha opinião, é um bom elenco, eu tenho muito mais fé nesse elenco do que no elenco do ano passado, então basta o Paulo Bonamigo, basta o técnico do Clube do Remo, trabalhar esse elenco pra poder tirar o melhor de cada jogador, beleza? Então é isso, galera, essas são as informações e as atualizações de hoje. Lembrando que todos os vídeos do canal tem a parceria da Bet Nacional, que é a maior e melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Então, depois do vídeo agora, vai aqui na descrição, clica no link que tá lá, faz o seu cadastro, usa o código promocional MEU PODEROSO LEÃO e começa a fazer suas apostas, beleza? Lembrando também que é uma parceria da Dazon, que é o streaming responsável pela transmissão de todos os jogos da Série C. Então, depois do vídeo, vai aqui na descrição também, clica lá, faz a sua adesão ao plano, é só R$19,90 por mês, adquire o seu plano e aproveita o mês, o primeiro mês grátis. Beleza, galera? E também a última parceria é da Loja Virtual Rei da Amazônia, loja.clubedorema.com.br. Se você quer adquirir o seu manto oficial do Clube do Remo 2022, corre lá na loja, adquire o seu produto, coloca o tamanho, a cor, o modelo que você quer e coloca o cupom de desconto MEU PODEROSO LEÃO. Cupom de desconto MEU PODEROSO LEÃO te dá direito a 10% de desconto, beleza? É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo, uma ótima noite a todos vocês. E assim que eu tiver mais informações e atualizações, eu vou trazendo aqui no canal, beleza? Valeu, galera, um abraço. Fui!